Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre prova de função pulmonar, gasometria, parte 2. A acidose metabólica é um estado de disfunção metabólica ácido-básica e eletrolítica causada pela perda do equilíbrio entre conteúdo de ácidos e bases. Ocorre um aumento real relativo da quantidade de ácidos orgânicos, fazendo com que esse paciente apresente uma queda do seu pH. O pH, que normalmente se encontra entre 7,35 e 7,45, no paciente com acidose, seja ela respiratória ou metabólica, ele vai estar em um valor abaixo de 7,35. E essa queda do valor do pH se deve, então, a esse aumento real ou relativo da quantidade de ácidos. Esse aumento dos ácidos, ele leva a uma perda por consumo de bicarbonato que age tamponando os ácidos e assim diminuindo a sua concentração sanguínea. Mas também podemos ter uma acidose metabólica por perda direta do bicarbonato, por exemplo, por via renal. Em geral, o paciente que apresenta a acidose metabólica tem um estímulo aos centros respiratórios que faz com que ele hiperventile na tentativa de uma resposta fisiológica para reduzir aquela acidose, ou seja, elevar o valor do pH que caiu por causa da acidose, às custas de uma eliminação aumentada do dióxido de carbono pela hiperventilação. Isso faz com que a pressão parcial de dióxido de carbono seja reduzida. E existe uma fórmula para prognosticar ou para mostrar o valor da PCO2 esperada para aquele tanto de acidose que o paciente apresenta. Essa fórmula é igual a 1,5 vezes a concentração de bicarbonato mais 8, com um fator de correção de mais ou menos 2. Se o valor da PCO2 encontra-se nessa faixa, significa que esse paciente tem uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória compensatória. O indivíduo pode, por outro lado, apresentar essa PCO2 mais alta ou mais baixa que os valores encontrados na fórmula. Se ele encontra uma PCO2 mais alta que aquela encontrada na fórmula, a interpretação é que esse indivíduo apresenta uma acidose metabólica associada a uma acidose respiratória que tem origem em outra condição qualquer, tem a sua causa primária também. Seja essa acidose respiratória, por exemplo, causada por uma ventilação mecânica inadequada, ou paciente que ainda apresentou, pelo agravamento do seu estado global, uma hipoventilação por algum motivo, uma obstrução de tubo, entre outros motivos possíveis. O indivíduo pode também apresentar a pressão parcial de dióxido de carbono abaixo do valor encontrado na fórmula. Nesse exemplo, dizemos que o paciente apresenta uma acidose metabólica como causa primária, mas ele também apresenta uma alcalose respiratória por um motivo qualquer, que tem a sua causa primária também. Como, por exemplo, um paciente que está em coma, está com uma descompensação de uma acidose metabólica provocada por uma infecção importante num paciente diabético, por exemplo, uma acetoacidose diabética, e o paciente em coma está sendo tratado, entre outras coisas, com a ventilação mecânica. E essa ventilação mecânica pode estar sendo mal conduzida, levando a uma hipo ou hiperventilação, fazendo com que a PCO2 desse paciente apresente valores acima do encontrado na fórmula, e, assim, uma acidose metabólica associada, uma acidose respiratória associada. Ou, por outro lado, ele está sendo hiperventilado, levando a uma redução excessiva da PCO2, fazendo com que haja uma associação de uma alcalose respiratória num paciente previamente com a acidose metabólica. Em geral, espera-se que a PCO2 se reduza em 1,2 mmHg para cada 1 MEC de queda na concentração de bicarbonato. E, em relação às possibilidades de acidose metabólica, a acidose metabólica pode ser dividida em dois grandes grupos, aquela acidose metabólica que cursa com o enion gap elevado, ou a acidose metabólica, por exemplo, que cursa com a hipercloremia. Então, são causas distintas que levam a mecanismos fisiopatológicos distintos, como vamos ver mais para frente. Na alcalose metabólica, ocorre perda de conteúdos ácidos do organismo. Isso pode acontecer através dos vômitos, onde perdemos ácido clorídrico. Essa perda de líquidos ácidos através do vômito pode até levar a outros desfechos, caso haja uma evolução desfavorável, com perda de conteúdo líquido importante, com agravamento do estado clínico do paciente e situações de outras complicações ácido básicas superimpostas. Há uma perda de cloro, há perda de volume. Tudo isso vai poder levar a associações e surgimento de comportamento ácido básico mais complexo, mas inicialmente o vômito leva a perda de conteúdo líquido com compostos ácidos em sua mistura. Isso leva à alcalose metabólica. Outras causas possíveis de alcalose metabólica são a perda renal de hidrogênio, por exemplo, que podem ser acentuadas pelo excesso de aldosterona, pelo excesso de ACTH, cortisol. Então, são várias as causas possíveis de uma alcalose metabólica. E ao contrário do que foi exposto no diapositivo anterior, quando dissemos que a acidose metabólica estimula os centros respiratórios a aumentar a ventilação e assim a redução da pressão parcial de dióxido de carbono, aqui na alcalose metabólica acontece o oposto. Há uma redução do estímulo aos centros respiratórios com o acúmulo do CO2 que vai fazer com que haja aumento da pressão parcial de dióxido de carbono e assim uma acidose respiratória compensatória. Em geral, a resposta ventilatória leva a pressão parcial de CO2 a valores que podem ser calculados pela fórmula exposta nesse diapositivo. Ou seja, a pressão parcial de CO2 vai ser igual à concentração de bicarbonato mais 15 com o fator de correção de mais ou menos 2. As elevações de pressão parcial de CO2 também podem ter a sua previsão pela fórmula onde a pressão parcial de CO2 é igual a 40 mais 0,6 vezes a variação do bicarbonato. Também pode ter o seu cálculo através da última fórmula desse diapositivo. A elevação da PCO2 é igual a 0,7 milímetros de mercúrio para cada 1 miliequivalente por litro de aumento da concentração de bicarbonato. Essas são as tentativas de previsão do valor ao qual a pressão parcial de dióxido de carbono vai alcançar no paciente com alcalose metabólica. As causas de acidose respiratória são ou depressão respiratória, restrição à expansão tóraco-pulmonar, obstrução respiratória, doença muscular com insuficiente trabalho respiratório. E em geral, essas alterações levam à resposta renal com a tentativa de preservar o bicarbonato. Ou seja, há uma diminuição da eliminação da excreção de bicarbonato que é absorvido. Essa compensação é tão mais intensa quanto mais crônica for a acidose respiratória. Indivíduos com acidose respiratória aguda costumam elevar o bicarbonato em 1 mc por litro para cada 10 milímetros de mercúrio acima de 40. Enquanto na compensação crônica, no paciente que tem aquela acidose metabólica há mais de 3, 5 dias, há uma elevação de bicarbonato por diminuição da sua inscrição renal em cerca de 3,5 mc por litro para cada 10 milímetros de mercúrio acima de 40. Ou seja, cerca de 3,5 vezes mais bicarbonato vai ser retido no organismo no paciente que teve tempo de ajustar a sua compensação renal. Lembramos que a compensação renal é um processo que é muito mais lento do que a compensação respiratória. O indivíduo com acidose ou alcalose metabólica tem a resposta respiratória praticamente imediata. Por outro lado, os indivíduos com alteração respiratória vão ter a resposta de compensação renal muito mais lenta. Por isso, aqui na acidose metabólica, a compensação aguda é muito inferior quando comparado com a compensação crônica de retenção do bicarbonato por via renal. Já na alcalose respiratória, que pode ser causada por motivos centrais, como ansiedade, febre, tumor cerebral, trauma craniano, infecção do sistema nervoso central, essas causas centrais levando a maior estímulo dos centros respiratórios, pode ser causada também por hipóxia, pneumotórax, edema pulmonar. A gravidez, em geral, aumenta o volume minuto e assim a eliminação de CO2, fazendo com que haja uma alcalose respiratória, que já é esperada na gravidez. O hipertiroidismo, pelo excesso de metabolismo, levando à hiperventilação. A intoxicação por ácido acetil salicílico, que leva também a esse maior estímulo à resposta ventilatória. E a hiatrogenia, tanto por utilização de drogas que podem causar o aumento do volume minuto, como a própria ventilação equivocada, que muitas vezes é utilizada, fazendo com que o paciente, ou com um volume corrente muito alto, ou frequência respiratória muito alta, ou, resumindo, aumento do volume minuto, fazendo com que haja uma eliminação excessiva do CO2, que faz com que o pH desse indivíduo seja reduzido, ou seja, ocorre uma alcalose, e como essa alcalose é por diminuição do dióxido de carbono arterial, é uma alcalose respiratória. Aqui também é esperada uma resposta renal de compensação, que vai ser diferente se o indivíduo tem essa alcalose respiratória aguda ou crônica. Na compensação aguda, esse paciente vai reduzir o bicarbonato, que vai ter a sua eliminação aumentada pelos rins, em cerca de 2 mecs por litro, para cada 10 mmHg, abaixo de 40. Por outro lado, na compensação crônica, aquela compensação de um indivíduo que já está hiperventilando há mais de 3 dias, o bicarbonato vai ser reduzido em cerca de 4 mecs por litro, para cada 10 mmHg, abaixo de 40. Esse diapositivo traz um resumo de algumas situações com alterações ácido-básicas mistas. O primeiro exemplo, um paciente com acidose respiratória, com acidose metabólica. Esse paciente, se ele tem uma acidose respiratória inicial, é esperado que essa acidose provoque uma redução do valor do pH. Como é a acidose respiratória, ele vai ter um aumento da pressão parcial arterial de óxido de carbono. Mas ele também apresenta uma redução do bicarbonato. Essa redução do bicarbonato, ela expressa uma acidose metabólica. Essa acidose metabólica, se dentro daqueles valores dos cálculos da fórmula do valor esperado do bicarbonato, frente a uma acidose respiratória, ela pode ser considerada uma acidose metabólica compensatória. Mas se essa perda de bicarbonato, ela vai além daqueles valores esperados pelo cálculo de previsão, essa acidose metabólica, ela pode ter uma causa primária associada à superimposta. Essas situações, normalmente, são presentes em pacientes com parada cardíaca. O paciente com parada cardiorrespiratória vai apresentar, obviamente, uma elevação da PCO2. Se esse paciente está sendo tratado numa manobra de reanimação e consegue-se obter a pressão arterial de CO2, ela vai estar aumentada, porque a ventilação dele está prejudicada. Então, ele tem uma acidose respiratória. Ao mesmo tempo que ele tem uma insuficiência de perfusão tessidual, fazendo com que haja um aumento do consumo dos tampões básicos, ou seja, uma acidose metabólica superimposta àquela acidose respiratória. Existem também causas derivadas de intoxicações, falência de múltiplos órgãos, etc. O segundo exemplo, o paciente tem uma alcalose respiratória. Se ele tem uma alcalose, ele tem um aumento do pH. E se essa alcalose é respiratória, ele tem uma redução da pressão parcial de monodióxido de carbono. Aqui, espera-se que, se ele tem uma alcalose respiratória, que ele aumente a eliminação do bicarbonato, para poder, com essa eliminação, diminuir a intensidade de aumento do pH. Só que, nesse caso, ele não tem uma redução do bicarbonato, ele tem uma elevação do bicarbonato. Se ele tem essa elevação do bicarbonato, ele tem algum motivo causando uma alcalose metabólica, uma situação superimposta. Indivíduos que apresentam cirrose em utilização de diuréticos, que fazem aumentar a perda de hidrogênio, vão ter esse aumento da alcalose metabólica num paciente que já estava apresentando alcalose respiratória. A paciente grávida, paciente gestante, normalmente ela hiperventila, e ela cursa com a alcalose metabólica. Mas, se ela apresentar vômitos, ela vai perder radicais ácidos, e então vai desenvolver, junto da sua alcalose respiratória, uma alcalose metabólica também. Esses dois primeiros exemplos são óbvios, exemplos de situações superimpostas. Não são mecanismos compensatórios, são mecanismos adicionais superimpostos sobre o mecanismo citado inicialmente, mas não é causa do mecanismo citado posteriormente. O acontecimento dos dois mecanismos pode ser concomitante ou não, mas um não é causa do outro. Existe também o paciente que pode apresentar uma acidose respiratória, portanto, uma redução do pH com a elevação da PCO2, e apresentar uma alcalose metabólica, ou seja, um aumento excessivo do bicarbonato. São pacientes, por exemplo, que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, uma doença pulmonar que leva com frequência à acidose respiratória, mas também ele pode estar em utilização de diuréticos, eliminando radicais ou componentes ácidos, e fazendo com que ele superimponha uma causa de alcalose sobre uma causa respiratória. Ou seja, além da provável compensação da alcalose metabólica, vai ter uma causa adicional primária, que é o uso diurético. O paciente também vomitando, o paciente em uso de sonda nasogástica sob aspiração, entre outros. O paciente, por exemplo, que tem alcalose respiratória, evolui também com acidose metabólica. Ou seja, o paciente tem alcalose respiratória, ele tem redução do pH com diminuição da pressão parcial de CO2. E a ele, sim, impõe uma acidose metabólica. Pode ser devido a sepsis, uso associado de ácido acetil salicílico, entre outros. O paciente com acidose metabólica, que evolui com a alcalose superimposta. Então, o paciente que tem um pH, que em geral está reduzido devido à acidose metabólica dele por algum motivo, e que apresenta alguma outra complicação que leva a um mecanismo associado com o aumento do bicarbonato. Por exemplo, um paciente que tem uremia ou cetoacidose, que está evoluindo com a acidose metabólica, e começa a vomitar. Então, esse vômito vai fazer com que haja uma perda de componentes ácidos e aquela acidose metabólica causada pela cetoacidose diabética, por exemplo, vai ser somada uma perda de radicais, de componentes ácidos, levando a um mecanismo adicional que provoca um outro tipo de alteração ácido básica, que é a alcalose metabólica. É possível ver na coluna de características que, em algumas situações, é citado um pH que pode estar na faixa normal. Isso acontece quando a direção dos desvios metabólicos tem direção oposta. Ou seja, o paciente com acidose respiratória, que evolui com uma alcalose metabólica associada, superimposta, são mecanismos distintos, que podem até causar um pH normal. Existe um mecanismo provocando acidose, um outro provocando alcalose, e o pH dele pode estar normal, com todos os outros valores relacionados ao balanço ácido básico alterado. Um compensando o outro. Apesar de eu usar essa palavra um compensando o outro nessa situação, o distúrbio acessório aqui, ele não é compensatório, ele é superimposto. No distúrbio compensatório, raramente vai atingir a normalidade, a não ser que se resolva a causa do distúrbio ácido básico primário. Sempre vai haver uma compensação, mas o valor de pH, em geral, quando o mecanismo é apenas compensatório, ele vai manter o pH ainda, ou um pouco ácido, ou um pouco básico, já que essa alteração mantida é que vai perpetuar, vai fazer perpetuar o mecanismo compensatório. E quando a causa da alteração básica for resolvida, então os tampões vão se ajustar e levar à compensação do valor do pH naturalmente. Em relação especificamente aos pacientes portadores de acidose metabólica, podemos classificá-los em acidose metabólica com N1GAP elevado ou acidose metabólica com N1GAP normal. O que é o N1GAP? N1GAP é um conceito derivado da eletroneutralidade. É entendido que há um equilíbrio entre cargas positivas e cargas negativas no organismo. Isso faz com que haja esse conceito de eletroneutralidade. E existe uma fórmula que é a quantidade de cargas positivas menos a quantidade de cargas negativas. Isso, teoricamente, tem que resultar em zero. Mas existem algumas cargas, alguns radicais, que não são, em geral, mensurados. Então, essa fórmula não vai, na prática, resultar no valor zero. E por que isso acontece? Na fórmula tradicional, o N1GAP é igual à concentração de sódio menos a concentração de cloro e a concentração de bicarbonato. Isso vai dar uma diferença que pode chegar até 12, normalmente. 12 milioequivalente por litro. E por que dá 12 e não dá zero? Porque existem algumas cargas eletricamente negativas que não são mensuradas em geral e não entram nessa fórmula. Principalmente a albumina, o lactato e o fosfato. Então, essas três cargas, esses três exemplos de cargas negativas não aparecem na fórmula. E por isso, existe esse resíduo de cerca de 8 a 12, dependendo da fonte de literatura pesquisada. Mas até 12 é considerado que o N1GAP é normal. Então, esse N1GAP é exatamente a expressão do que falta em termos de bicarbonato, lactato e fosfato para atingir o zero nessa fórmula. Eventualmente, pode ser utilizado também na fórmula o valor de potássio no lado das cargas positivas. E aí o resultado seria maior que 12, seria em torno de 16. Mas isso é motivo de outras discussões. Nesse diapositivo, temos essa figura aqui mostrando três exemplos do N1GAP. O exemplo A, onde há uma barra laranja representando o sódio e uma barra multicolorida representando em vermelho o N1GAP, azul o bicarbonato e verde o cloro. A soma das concentrações do cloro em cerca de 101, o bicarbonato entre 22 e 26, mais esse conteúdo não conhecido do N1GAP, tem que ser igual mais ou menos à concentração do sódio, que é em torno de 135. Portanto, a diferença desse sódio para cloro mais bicarbonato é o que falta, é o N1GAP. Esse N1GAP é composto pelas cargas negativas representadas por albumina, fosfato e lactato. No exemplo B, temos aqui um outro formato dessa composição. Continuamos tendo ali o sódio, a carga positiva mais comum, mais volumosa, de maior concentração no organismo, principalmente na corrente sanguínea. E temos as cargas negativas. É possível perceber que o bicarbonato está bem reduzido. O cloro está normal, em relação ao exemplo A, e o N1GAP está aumentado. Isso acontece porque houve, por alguma condição clínica qualquer, como por exemplo a cetoacidose diabética, uma hipovolimia, levando a aumento do metabolismo anaeróbico, enfim, o paciente desenvolveu uma acidose e aumentou o ácido lático dele. Esse ácido lático aumentado queimou lá, utilizou o bicarbonato como tampão para diminuir a acidificação, entre aspas, e houve, então, um aumento do N1GAP. Então, diz-se que aqui houve uma acidose metabólica devido à redução do bicarbonato e, então, uma acidose metabólica com aumento do N1GAP. O exemplo C é diferente. Nele ocorreu uma perda acentuada de bicarbonato e um aumento acentuado do cloro. Isso fez com que houvesse redução do conteúdo de N1GAP, porque existe a necessidade de manter a eletroneutralidade no organismo. Nesse exemplo, como não há aumento do N1GAP, dizemos que houve uma acidose metabólica com perda de bicarbonato, ou seja, houve uma acidose metabólica com N1GAP normal. É possível, então, se perceber aqui que o N1GAP não está aumentado, houve um aumento do cloro, pode ser também taxado de acidose metabólica hiperclorêmica. Continuando a falar sobre o N1GAP, temos aqui a fórmula que representa a eletroneutralidade, onde a soma de todas as cargas positivas menos a soma de todas as cargas negativas resultaria igual a zero no organismo. As cargas positivas aqui são representadas pelo sódio, que representa a grande totalidade das cargas positivas, e as cargas negativas representadas pelo cloro, pelo bicarbonato, e pelo número 12, que representa o total de cargas negativas, que são representadas pela albumina e pelo fosfato. Assim, essa equação resultaria igual a zero, com um fator de correção de mais ou menos 2. É considerado o N1GAP normal, valores entre 4 e 12 miliequivalentes por litro, nos aparelhos utilizados atualmente, que são a base de eletrodo seletivo de íon. Processadores mais antigos, baseados em fotometria, resultam em valores um pouco maiores, entre 8 e 16, porque eles consideram também, no lado positivo, no braço positivo da equação, a presença do potássio, o que resultaria em um valor ainda maior em relação ao lado positivo, e assim, consequentemente, em relação ao valor do N1GAP. Também é importante lembrar que a fórmula do N1GAP é igual a sódio menos a soma de cloro com bicarbonato. Isso aí resultaria em valores entre 4 e 12, que seriam os valores considerados normais. Lembrar sempre que a albumina, sendo o grande representante dos hênios não mensurados, tem influência no resultado da fórmula do N1GAP. Assim, o N1GAP vai reduzir 2,5 Mec por litro para cada 1 grama por decilitro de redução na albumina. Isso gera a necessidade de correção do valor do N1GAP, de acordo com o resultado encontrado na albumina. Então, é importante que haja essa regra de 3 e se calcule qual é o valor real do N1GAP, corrigido para aquela alteração da albumina. E temos também abaixo aqui, dois modos mnemônicos de se lembrar, de ajudar na memória, quais são as substâncias que podem levar a acidose metabólica com aumento do N1GAP. Então, temos o método mnemônico do Goldmark e o método das palavras Cold Impact. Então, temos do lado esquerdo a relação das palavras que são os glicóides, representados pelo etileno e propileno glicol, o oxoprolíneo, o lactato, tanto L quanto o destro, o metanol, a aspirina, a uremia, representando a deficiência renal e a cetacidose. E, em relação ao outro modo mnemônico, as cetonas, a uremia, lactato, toxinas e assim sucessivamente. Dessa forma, temos um jeito de ter sempre alguma facilidade maior de interpretar o resultado, dado à luz da possibilidade de, junto à história clínica do paciente, inquirir se houve a utilização de alguma substância que poderia ter levado a esse desfecho. Dividindo-se a variação do N1GAP pela variação do bicarbonato, também se obtém algumas respostas, algumas informações importantes. A divisão entre a variação do N1GAP pela variação do bicarbonato, que resulta valores entre 1 e 2, sugere que há uma acidose metabólica com o N1GAP aumentado, mas esse N1GAP explica a variação que houve no bicarbonato. Toda aquela variação do bicarbonato é explicada pela variação do N1GAP. Nesse caso, diz-se que há uma acidose metabólica com o N1GAP aumentado, isoladamente, sem outra participação de distúrbio ácido básico. Quando o resultado da divisão, variação do N1GAP pela variação do bicarbonato, é igual ou superior a 2, acredita-se, então, que há uma acidose metabólica com o N1GAP aumentado, e se instalou, por algum motivo, uma alcalose metabólica. Essa interpretação é devido ao fato de que, se o resultado é maior que 2, é porque o bicarbonato não se alterou tanto. Alguma coisa fez esse bicarbonato sofrer uma redução inferior à esperada. Como esse denominador não ficou tão amplo, a variação do bicarbonato, quando se divide aquele valor do N1GAP por ele, que ficou menor, o resultado, então, é superior. Então, a variação do N1GAP dividido pela variação do bicarbonato, quando é igual ou maior que 2, acredita-se que, algum motivo, levou esse bicarbonato a permanecer menos variado do que seria esperado para aquela intensidade de variação do N1GAP. Então, disse que houve uma acidose metabólica com o N1GAP aumentado, e se instalou, por algum motivo, uma alcalose metabólica. Isso pode acontecer, por exemplo, no paciente com certa acidose diabética. Ele apresenta uma acidose metabólica com o N1GAP aumentado. Se ele vomita muito ou toma um diurético que faz ele perder íons hidrogênio, ou ele evolui com alguma situação que aumenta o cortisol sistêmico e ele perde radicais ácidos, e assim ele desenvolve sobre aquela acidose metabólica uma alcalose metabólica. Quando a variação do N1GAP dividido pela variação do bicarbonato é igual ou inferior a 1, acredita-se que houve uma acidose metabólica com o N1GAP aumentado, já que ele tem o N1GAP aumentado, mas, por algum motivo, ele apresentou uma outra acidose metabólica com o N1GAP normal. Isso fez com que o bicarbonato apresentasse uma maior variação, uma queda mais intensa do que é esperada para aquela variação do N1GAP. Portanto, o resultado da divisão ficou menor, porque o numerador ficou maior, já que a variação do bicarbonato é o que era menos o que é. Se o QF ficou muito menor do que o que era, a variação é muito maior. Quando a variação é maior, o denominador aumentando vai diminuir o resultado da divisão dessa fração. Em geral, isso pode acontecer, por exemplo, num paciente que vinha com acidose metabólica, com o N1GAP alargado, como, por exemplo, no nosso caso anterior da cetoacidose diabética, e nesse paciente resolve-se infundir soro fisiológico, uma solução salina com uma carga de cloreto de sódio muito alta e esse cloreto de sódio sendo infundido em grande quantidade vai fazer esse indivíduo evoluir com a acidose hiperclorêmica. e a acidose hiperclorêmica não tem o N1GAP alargado, o N1GAP normal, mas ele se instala num paciente que tinha a acidose metabólica com o N1GAP aumentado. Então, ele tem esse N1GAP aumentado pela primeira causa da acidose e isso faz o bicarbonato ter uma variação determinada, mas essa variação do bicarbonato fica ainda mais intensa quando ele recebe a solução salina com o cloreto de sódio e a hipercloremia faz com que esse bicarbonato se reduza ainda mais, aumentando, então, a variação do denominador, a variação do bicarbonato. Terminamos, então, o segundo vídeo sobre gasometria, falando da sua associação com a variação do N1GAP e as causas e as formas de compensação dessas alterações. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, compartilhem. Muito obrigado!